Moradores aqui do município de Itiquira estão abraçando a causa do José Antônio O José Antônio tem apenas 7 meses, nasceu em abril deste ano e logo depois foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal uma doença genética rara e progressiva A única maneira de amenizá-la é por meio de uma vacina importada que custa cerca de 12 milhões e olha só, este valor deve ser custeado pela família Se ele não tomar isso, vai ser assim, meu filho, lutando pela vida diariamente esse sofrimento e com aquela vacina, ele vai ter sobrevido a gente Eu sei que ele talvez nunca vá andar, que ele talvez nunca vá falar que talvez ele fique com sono a vida toda mas aí na parte respiratória dele vai melhorar muito e com a zoogênia ele vai ter chance, com essa vacina ele vai ter chance de andar talvez um dia falar, comer, porque agora é só por sono Então eu quero agradecer a todos Eu quero também que no grupo, de ajuda, não tenha briga por partidos políticos independente O nosso partido nessa campanha se chama José Antônio O José Antônio, ele não tem número, ele não tem partido, ele não é partidário O único partido que o José Antônio é de tentar sobreviver Ele luta gente demais pela vida, ele luta demais Esse menino é um guerreiro A luta dele para viver é muito grande Então não pare de ajudar não, por favor, porque eu quero só aquele... Eu não quero dinheiro para mim, eu não quero dinheiro para minha família Eu não quero, eu quero só para dar uma vida melhor para ele Ele já sofreu demais, o Serginho Nós temos pouco tempo, porque essa vacina só pode conseguir, só pode tomar até dois anos Ele já está com seis meses e meio Então o tempo está passando muito rápido Mas só quero agradecer toda ajuda, todo acolhimento, toda mensagem que eu recebi Para dar apoio que vocês estão tendo com nossa família e com meu bebê Para ajudar a arrecadar esse dinheiro, a família está realizando uma campanha na internet Na página José Antônio Diniz, no Instagram, você encontra todos os dados bancários para fazer a sua contribuição Aqui no município, você também pode contribuir com esta causa ao comprar um cachorro quente beneficente Todo o valor do lanche será revertido para a causa Não só a Itiquira está abraçando essa causa do José Antônio Mas sim, praticamente, de modo geral, o Mato Grosso A Alto Garça também está em peso para ajudar o José Antônio Além de ser uma saúde, a gente está falando de um bebê de apenas oito meses Que desde quatro meses ele está sofrendo essa doença Eu quero convidar toda a população itiquirense Que venha nos prestigiar, saborear um delicioso cachorro quente Não só saborear esse cachorro quente, como você também pode estar ajudando uma criança Além de uma criança, você mãe itiquirense Tem uma mãe pedindo socorro pela saúde do teu filho Venha participar com a gente, fazer parte do projeto O Ar faz bem, agradece Maria Eva, e quem quiser adquirir esses cachorros quentes, comprar, para ajudar, como faz? Ligar para uma das meninas da cozinha Que tem a Paulinha O número da Paulinha é 659-96-5921-39 E faz entrega em sua casa E qual que é o valor desse cachorro quente? A gente está confeccionando o cachorro quente em dois valores Tem o de R$ 8,00, que é o convencional simples E tem o de R$ 15,00, que é um pouquinho mais sofisticado Quem quiser contribuir também com os ingredientes desse produto aí pode ajudar Sim, eu quero vir pedir E eu não só pedir, quero implorar para você Que tem a sua panificação aqui na cidade de Itiquira Que possa estar colaborando na doação dos pães Que já se torna muito caro para a gente poder estar se arcando Batata palha também é um dos ingredientes caros para a gente Milho verde, que já está mais em custo Mas a gente também está recebendo doações de toda forma E todos os ingredientes que vai nesse lanche Obrigado! Obrigado!